O negócio é o seguinte, eu espero estar errado, eu espero estar errado, só que este Palmeiras atual, infelizmente, não aguenta esse Flamengo de hoje. Está vencendo para conquistar essa Supercopa, é um time pesado, não sei as camisas qual que é o peso, mas é um time pesado. Olha esse time. Começa com você então, Chico, analisa esse jogo aqui, esse time para a gente. Ah, é a confiança do Palmeiras. Eu estou entendendo onde você quer chegar, mas eu quero saber do palpite, Assunção. Palpite, palpite, palpite. Palpite? Palpite para a Supercopa. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Chico? 3-2 Palmeiras. Nossa. Opa, Palmeiras aqui. Salve nação, saudações o Brunegras, cara. Estou ansioso para caramba, está chegando a hora, a Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Separei para vocês aqui os melhores momentos do debate do jogo aberto, tem palpites, tem ali os campinhos. De Palmeiras, de Palmeiras, de Palmeiras, de Palmeiras, de Flamengo, eles vão falar sobre os dois times. Cara, está muito bacana o vídeo, assista até o final que você vai gostar, hein? Tem favorito para você? Comente aqui e já deixa aqui o seu palpite também para esse jogo. Para mim é o seguinte, hein? Flamengo vence o jogo por 2x1. É o meu palpite aí. Se eu disse 2x1 é porque eu acho que o Flamengo é favorito, ok? Muito bem, quero pedir para você se inscrever no canal se você é flamenguista. Vou trazer vídeos bacana aqui antes do jogo e depois do jogo. Inscreva-se e ative o sininho para você não perder nada. As imagens do vídeo é da Band, vou deixar aqui na descrição o link do canal, jogo aberto como créditos. Cara, dito isso, vamos aqui acompanhar o vídeo que está topzera, vamos lá. Esse vale título, é a primeira decisão e está aí, hein? Olha, Flamengo 43, quase 44 e Palmeiras com 56. Palmeiras virou. Vamos falar desse jogo agora? Chico Garcia começou o nosso programa hoje apostando no verdão. Marcos do Assunção, vou com você. Boa, Chico. Agora eu quero saber como é que você vê o Palmeiras preparado para essa grande disputa que vai acontecer. Brasília, jogo único. Como é que você vê o Palmeiras? Palmeiras há muito tempo está preparado já, né? Palmeiras vem preparado desde a chegada do Abel, nesses treinamentos, o treinador novo. Desde quando ele chegou, ele preparou esse Palmeiras para decisões. Por mais que não estão fazendo grandes jogos no Campeonato Paulista, mas quando chega uma decisão e diante do Flamengo uma grande equipe, pode ter certeza que os jogadores estarão preparados, já que nesse meio de semana não jogou, descansaram, foram poupados, mas diante do Flamengo no sábado, diante do Flamengo no sábado, estarão totalmente disponíveis e só esperando a hora do jogo. E o Capela aqui, ó. Tá fungando, o que que é, mano? Tô chateado, cara. Tô chateado porque são duas seleções, só que uma é uma seleção que se reforçou e uma seleção enfraquecida. A grande verdade é essa aí. Hoje o Flamengo, ele é favorito. O Flamengo é favorito, eu acho que o Flamengo vence o jogo. Tô chateado. Aí, tá torcendo pro Palmeiras, é contra o Flamengo? Não. Não, mas o Palmeiras, ele poderia estar no mesmo patamar do Flamengo e não está. Mas por que que você acha que o Flamengo tá acima do Palmeiras? Basta ver. O Palmeiras perdeu dois dos seus principais jogadores, não repousa a altura. O Flamengo praticamente não perdeu ninguém e trouxe um Gerson, que é melhor que o João Gomes, tá indo embora lá pro Overhampton. Então, assim, cara, o Flamengo já é uma seleção, se reforçou. O Palmeiras, que é uma seleção, se enfraqueceu. Se a gente for colocar na balança, hoje quem tem o melhor futebol? Hoje quem é melhor? O Palmeiras ou o Flamengo? O Flamengo. Flamengo. Esgarve, você concorda com quem? Marcos Assunção ou o Capelanes? Não, Carlinhos, eu acho que o Flamengo, por conta do elenco, é favorito. Só que tem que olhar também outra coisa, que a gente esquece. Qual? Porque o Palmeiras tá com treinador há mais de dois anos. O Flamengo tá com treinador implantando a sua forma de trabalhar, o seu modo de jogar agora. Tem isso também. O Flamengo não tá impressionando nesse começo de Carioca, o que é normal, começo de trabalho. Nem jogou o time de titular. Jogou uma vez. Jogou duas vezes. Não, mas não tá imporito, mas também tem que... Mas não entendo, peraí, não tô entendendo. Não dá, não dá. Ele voltou, Chico. Peraí, 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 peraí. Pra mim é simples, Flamengo tem um elenco melhor, mas não dá pra desacreditar de jeito em onde um Palmeiras tem a Bel Ferreira no comando, o Dudu, um baita time, um baita elenco. Resumindo, né, João? Resumindo, empate. O Flamengo tem um grande elenco, mas o Palmeiras é mais competitivo, é isso que você quer falar? Não sei se mais competitivo, Assunção, mas tem um treinador lá que tá lá vencendo títulos há muito tempo, mas pra mim vai dar Flamengo esse jogo. Mas aí o Palmeiras vai ganhar. Mas aí o Palmeiras tem... Não, é o Palmeiras vai ganhar. Eu fiquei confusa, por que ser? Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou, hein? Calenca, resumindo, Flamengo tem um elenco melhor, por isso que eu acho que é favorito, mas o Palmeiras tem um cara que não dá pra fazer a gente desacreditar que é o Abel Ferreira, é isso. Que sabe o que é ser campeão. É isso. Isso quer dizer o quê, Chico Garcia? Resume pra gente. Não, que o Flamengo... O Flamengo tem um elenco superior, inclusive, ao do Palmeiras. Um time melhor. Um time melhor, tá bem. Só que o Palmeiras tem Abel Ferreira e tem um trabalho consolidado. O Vitor Pereira chegou agora e realmente não tá empolgando agora, ô Capelandes. Eu, eu admiro muito você, entendeu? Mas eu admiro muito você. Você tá me imitando? Você é um TikTok, né? É isso aqui, mas vai dar Palmeiras exatamente por essa regularidade. Palmeiras em decisão, cara. Vai dar um jogo. Eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense. Não treme. Eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense. Você tá de brincadeira. Eu tenho um pezinho na palestra de cá. Esse cara tem tudo. Eu espero que ele esteja errado. Mentira, olha aqui. Pé e perna. Negócio é o seguinte, eu espero estar errado. Eu espero estar errado. Só que este Palmeiras atual, infelizmente, não aguenta esse Flamengo de hoje. Não aguenta. Ok, a gente já volta pra falar muito mais sobre Supercopa. Sgarb, pra você. Estamos aqui com as duas camisas que vão entrar em campo. São duas camisas que foram feitas especialmente pra Supercopa. Camisa pesa. Tem a mais pesada? Você consegue ver aqui? Caraca, difícil encarar. Ah, pra gente começar assim, uma resenha de sussa. Pra mim são dois, é um fato. Palmeiras é um rival de São Paulo. Flamengo também é um rival nacional. Só que são dois gigantescos no nosso futebol. São o Palmeiras, o maior campeão nacional. O Flamengo, o time com a maior torcida. Tem Libertadores ganhando tudo ultimamente. Pra mim é difícil falar de mais pesada. Os dois são gigantes. São equilibrados? Ah, pô, são dois dos maiores. Ok, equilibrados em campo agora. Então vamos ver aqui o campo do Palmeiras. Começa com você, Capelanes. Vamos analisar esse time do Palmeiras que vai enfrentar, então, o Flamengo. Ah, cara, é o time, né? É o time. Se eu perguntar pra qualquer torcedor do Palmeiras, ele sabe de qual... É o time ruim, né? Não, não é o time ruim, não. Enfraqueceu. 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 Ah, não, enfraqueceu. Não, tá ruim. Quem é melhor, Danilo ou Gabriel Menino? Ah, vamos lá. O Scarpa jogando esse time aí, em lugar de quem? De qualquer um. Enfraqueceu o time. Capelanes, mas você acha que o Abel, ele é muito previsível? Você acha que é isso que ele vai fazer? Ou ele pode trazer alguma coisa diferente? Cara, eu acho que não tem muito o que fazer. Vai ter alguma surpresa aí, não? Ele não tem muito o que fazer aí. Esse time tá muito óbvio, Capelanes. Gente, pega o elenco. Não é a cara do Abel isso aí. Ele vai surpreender com o Atuesta. Não. Exatamente. Ele vai surpreender com quem? Eu vou te falar. Eu vou te falar o que ele vai fazer. Até aí tá tudo certo. O problema do Palmeiras não são os 11 que vão a campo e sim o que tem no banco. Mas, nossa função, o Hendrik vai pro banco e o Mike vai jogar na ponta com o Rony de centroavante. Pode ser também. Mas aí, pode ser também. O Hendrik fica pro segundo tempo. Pode ser uma possibilidade também. Eu não vejo nenhum absurdo. Acho que é legal ele trabalhar. Só que você vê que as opções são mais escassas quando comparado ao time do Flamengo. Que o time é melhor e o elenco melhor. Mas os dois se enfrentaram numa final de Libertadores. O que é que aconteceu? O que é diferente? Porque nem a dor do céu, mas você tá brigando com a caridade. Tem os dois se enfrentaram na época, você lembra? Não. O Flamengo era o favorito. Não. O Flamengo era o favorito. Posso avisar aqui? Posso avisar os dois aqui que nós estamos falando de 90 minutos? Não é um campeonato inteiro, cara. Eu sei disso. Não é um campeonato inteiro, são 90 minutos. Por isso que a gente tá falando de 11 jogadores. Exato. Exatamente. Mas o problema que vocês estão colocando é assim. Não, mas o elenco que vem do banco não precisa. Cara, vocês estão desmerecendo o elenco. Não precisa de elenco. Não precisa de elenco. Não precisa de elenco. Não precisa de elenco na temporada. São 90 minutos. Não precisa. Como é que não precisa? Vai precisar na temporada. Mas 90 minutos esse time dá pra dar. Não joga não precisa de elenco bom? Precisa, mas tem. Você não tem ninguém no banco. Não tem dois caras no banco do Palmeiras que falham a função? Eu tô achando que esse Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo, pelo amor de Deus. Sai o velho entre o Atuesta. Bom? Bom? Não é isso. Não é isso. Silêncio. Só que olha o time. Só que olha o... Sai o Thiago Maia entre o Gerson, por exemplo. Ou o Gerson tá jogando, sai entre o Vidal. É um fato que o elenco do Flamengo é melhor. Mas o elenco não conta, você falou? Conta. A onda pra quem conta. A onda pra quem conta. Quem é melhor? Falando em Flamengo, só pra falar da pontada. Gabigol ou Daverson, quem é melhor? Quem resolveu? O Palmeiras tem trabalho. Mas resolveu. Tem trabalho. O Palmeiras se enfraqueceu, infelizmente, porque não repôs peças importantes do elenco titular. Palmeiras. 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 Eu já assistei. Falando em Flamengo, o Flamengo virou agora nosso inquérito, está vencendo pra conquistar essa Supercopa. É um time pesado. Não sei as camisas, qual que é o peso, mas é um time pesado. Olha esse time. Começa com você, então, Chico. Analisa esse jogo aqui, esse time pra gente. A confiança, Kalinka, de que o Palmeiras vai ser campeão é justamente pelo trabalho. Porque é óbvio que você coloca no papel esse time aí, é um time muito superior tecnicamente. Muito superior. Parar com essa mentalidade pode ser ruim pros jogadores também, não? Quando você entra com toda aquela atmosfera, o nosso time já é o melhor. Não tem isso, Marcos? Mas o Flamengo também sabe, assim, é um time que também se acostumou a vencer nos últimos anos. Os caras ganharam, acabaram de ganhar Libertadores e Copa do Brasil juntos. 15 segundos. Enfim, obrigado. Esse time bate quarta de final. De volta com o jogo aberto, de volta pra nossa resenha agora na tela da Band. A gente sempre lá no YouTube, a gente continua o nosso bate-papo aqui. Então, te convido sempre a acompanhar o programa por lá também. A nossa enquete tá na tela nesse momento. O Flamengo virou. Flamengo agora, então, quem conquista a Supercopa. Os flamenguistas começaram a votação, passou, então, à frente do Palmeiras. Vamos falar um pouquinho. A gente tá com o campinho aqui do... Com o time, né, do Flamengo no nosso telão. Seleção. Gente, só vale lembrar que o time é muito pesado. Esse time do Flamengo realmente com jogadores excepcionais que o VP tem na mão. Agora, o técnico da última competição entre Palmeiras e Flamengo, quatro técnicos passaram pelo Flamengo. Quatro. Então, o Paulo Souza, o Dorival Júnior, o Vitor Pereira e agora... Não, o Vitor e o Renato. Três. Ah, teve o Renato, ele no meio. Que jogou a final da Libertadores. É isso. Então, assim, são três técnicos que passaram por ali e agora o VP à frente desse elenco. O time joga sozinho, o VP vai mudar alguma característica? Eu quero saber se a gente vai encontrar, então, o Flamengo com a força, com as peças que tem, ou o VP pode querer mudar e se atrapalhar no meio do caminho? É essa. Não, Karim, que é o melhor time da América, né? É um time massa. O Gabigol, pra mim, é o melhor nove do Brasil há muito tempo, junto com o Pedro, que é um craque também. A Rascaeta, que jogou muita bola na Copa do Mundo quando entrou, Everton Ribeiro, jogador de Copa. É um time massa, absurdo. Mas, pra mim, eu acho que o Flamengo vai vencer. Mas, pra mim, quando a gente fala de 90 minutos... Cara, é simples. Para de rir, pô. É simples. Quando a gente fala de 90 minutos, são 90 minutos. Não é, nossa, mas o elenco assim tem que... Não, o elenco não tem que prevalecer. O time, tudo bem. Mas, não quando você fala elenco. Pra mim, não é o elenco, é time. Eu não tô aqui desvalorizando o trabalho de treinador. O trabalho de treinador é fundamental. E se o Palmeiras tem alguma chance, é porque tem o Abel Ferreira, que é um monstro na área técnica. Agora, gente, pega esse time aqui. Se você colocar um dálmata... Time, sim, elenco, não. Se você colocar um dálmata na área técnica do Flamengo, o dálmata vai latir. Esses caras vão jogar do mesmo jeito que esses caras. Isso aqui é uma seleção. Isso aqui é até uma falta de respeito, cara. Um time tão bom como o do Flamengo. Marcos Assunção, como é que você vê os dois times sendo trabalhados? Pensando agora nessa atmosfera que eles têm pela frente, pela torcida. É um campo neutro. 50% da torcida do Palmeiras, 50% da torcida do Flamengo. Vai estar lotado. Vai estar lotado, realmente. Mas é um espaço diferente para os dois, né? Uma atmosfera perfeita. Uma atmosfera para qualquer cara que joga gostaria de estar. Uma atmosfera como essa, uma final de campeonato. grandes jogadores no campo, a seu favor, contra. Acho que todo grande jogador gostaria de estar. Eu sinto até saudade da minha época de jogador, porque eu gostaria de estar jogando nesse título. Disputando esse título. Mas são dois times, como o João falou, dois times que são os melhores do Brasil. O que a gente está discutindo aqui é o seguinte. São 11 jogadores. O elenco que o João fala, o que a gente está falando de elenco, é se de repente precisar de alguma troca. As opções que o Flamengo tem são melhores que a do... Assunção. Eu estou entendendo onde você quer chegar, mas eu quero saber do palpite, Assunção. Palpite. Palpite para a Supercopa. 1 a 0, Palmeiras. 1 a 0, Palmeiras. Chico. 3 a 2, Palmeiras. Nossa. Opa, Palmeiras aqui. Capelanes. Eu vou torcer para o Palmeiras, é, mas contra essa seleção ainda não. Mas desse jeito ainda não se torcer para o Flamengo. Flamengo e Sgarbi. 2 a 1, Flamengo e Gabigol. Temos empatados aqui. A gente aventou na segunda-feira. Renata Fan volta na segunda-feira para o jogo aberto. Ela teve uma ótima férias por aí. Agora você vai ficar com o Donos da Bola, com o Fernandinho Fernandes. Seu palpite. Muito obrigada. Me diverti muito com vocês. Calica, seu palpite. Obrigada. É uma honra estar aqui no jogo aberto. Um beijo. Obrigada. Assunção, fala por causa disso. E aí, galera. Gostaram do vídeo? Comente aqui. Já deixou o seu palpite? Tem favorito? O meu palpite é 2 a 1, Mengão. Cara, vocês viram aqui os palpites do jogo aberto, né? Eles puxam a sardinha. Eles não. Alguns deles puxam a sardinha. Para o time paulista, né? Rola um bairrismo. Isso é normal. Mas assim, para você, cara. Seja sincero. Tem favorito? Comente aqui. Queria saber o palpite da Kalinka, que apresentou o jogo aberto aí no lugar da Renata Fan. Só que ela não deu palpite. Renata Fan que volta segunda-feira no jogo aberto. Vai repercutir esta final de Supercopa do Brasil, né? Cara, estou ansioso demais para este jogo. Acredito que será um grande jogo. Se for um jogo parecido com o de 2021, naquela Supercopa que a gente venceu, vai ser um jogaço, né? Porque aquele jogo foi um dos melhores daquele ano, né? O Mengão vai com força máxima. O Flamengo foi poupado meio de semana. Se preparando aí para este jogo. Vamos ver o que Vitor Pereira preparou. O que esse time do Flamengo, essa seleção, vai aprontar aí em cima do Palmeiras. Cara, eu acredito demais na vitória no título. Seremos tricampeão, se Deus quiser, aí da Supercopa. Valeu? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações, o Brunegras. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho